Música Eles estudaram em boas escolas, usam roupas de marca e alguns até foram pra Disney. Caralho. Tem mais dinheiro que muita gente. Mas será que isso tudo adiantou pra alguma coisa? Música Meu Deus do céu, pentágono, quatro. Pentágono, jurei, eu juro que deve ser uns seis lados. Só horas vão me perguntar quantos lados tem um pentágono. Sete. Dez. Seis. Não, é porque, sabe o que eu imaginei? Que ele tem cinco pontas. É, não sei. Mas ele deve ter. Pentágono é cinco, filho. Brasileiro é pentágono. Água. Pula, pula, pula. Água. Cerveja. Água, não tem ideia. Cerveja, muita cerveja, eu milho só água. H2, só. H2, só. Não sei. O sal, eu juro que é o sal. Um, dois. 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 Nenhum. Tem mais nenhum aqui. Nossa, achei que você ia fazer outra pergunta. Centírio. 100. 100. Quantos centírios tem um metro? Quantos centírios tem um metro? 60 centírios. 100. Mil, 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 é mil, é mil. 60 centírios. 60. América Latina. Paraguai. Chile. Lá não é a gente até de Barra da Terra? Lá são... São 30 meninos de Barra da Terra? Estados Unidos. Brasil. Brasil. Nossa, velho. Não lembro, não sei. Vou chutar... Barcelona. O que é isso? Esqueci, eu tô bebendo, Diego. Não tem jeito, vai, passa. Darwin. Não, seu tempo. Romeu Julieta. Não tenho nem ideia. Filipão. Barão. Você tem nem ideia, homem, horrível. Tancredo Neves. Lady Gaga. Hitler. Osama Milano. Se é o... De Cuba, lá. Se não, dele. O Che Guevara. Não sei, é o Gustavo, sei lá. Não sei lá, o Gustavo, não sei lá. O cara do Big Brother, lá. Dourado, sei lá. Não, o cara do Big Brother, Dourado. Marcelo Dourado. Dourado. Dourado.